Transcrição e Legendas Pedro R. 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 pontos. Uma vitória e dois empates. Por falar em vitória, a vitória está em Morada Nova, Sérgio Ponte. Qual o percentual que o Fortaleza e Ceará, que Fortaleza e Ceará receberam até agora da cota da TV? Não tem ideia não. Eu sei que o pacote todo está orçado, sei lá, em 70 milhões, Fortaleza em 58, 60. Só sei que nem toda a grana foi liberada. O critério de distribuição da Bufufa mudou. No fim do torneio, no fim do campeonato, em dezembro, é que os clubes vão receber a derradeira cota. Passa de ano. 70 milhões. E a Série B paga quantos, Sérgio? Só para ter uma ideia. 8 milhões. Então, o Ceará caindo de 70 vai para 8. Fortaleza caindo de 70 vai para 8. De cota de TV, né? Que perde também o esporte relativo, vamos. O Jadero do conjunto Metrópole, homem mau, cabeça de birro. Por que o Robson não contratou jogador de qualidade? O que é isso aí? Mão de vaca, hein? 0,8, 1, certo! Mário está em Sobral. Por que o Ceará não leva os jogos para o presidente Vargas? Vai ganhar todos. Ah, presidente Vargas não. Tem que ganhar no Castelão. E vai ganhar sim. Passa adiante. Muito bem, muito bem. Eu quero você aqui dentro do Treibala. Mas onde o bicho vai pegar nessa montanha russa? Já viram aí, né? Como é que está a situação? Ninguém está seguro, ninguém está garantido, a não ser a turma. Mas lá de cima, de baixo aqui, a briga de... É de cachorro mais ou menos grande. Tá bom? Mas é aqui embaixo que o Caldeirão está em ebulição. Mas vamos lá. E o Fortaleza para domingo. O jogo é 6 da tarde, o do Ceará 7 da noite. Pode, contrário. Ou melhor, Fortaleza, Ceará 6 da tarde, Fortaleza 7 da noite. Estou invertendo aqui, porque eu estou inteiramente baratinado nessa montanha russa. Então, repetindo, Fortaleza aqui 7, Ceará 6 horas lá. Não é isso? Muito bem. Como de mão do povo, de mão do torcedor, de mão do Sérgio Ponte, fazendo uma cobertura completa, total e absoluta, ampla e restrita também. Mas vamos lá. E o Fortaleza para domingo. Atenção, Germana Pinheiro, venha para dentro do trem-bala, Germana. Passa adiante. Cada vez mais próximo do objetivo, Fortaleza tem pela frente o CSA, adversário que briga pelo mesmo objetivo, a permanência na Série A. Mas esse é o tipo de confronto imprevisível e recheado de expectativas. Fácil não é. Ao contrário, todo cuidado é pouco. Essa é a pior parte do campeonato. A gente sabe que o segundo turno sempre é mais difícil, né? E a gente vem conversando isso bastante também sobre isso, que essa parte do campeonato é um pouco mais difícil, então tem que estar um pouco mais concentrado, focado no que tem que fazer para que chegue na hora certa para poder buscar a vitória a todo momento. Prudência é a palavra de ordem no tricolor. O Wellington Paulista, artilheiro do Leão e terceiro maior goleador da atual edição do Brasileirão com 13 gols, chama a atenção para o momento em que vive o Fortaleza na competição. São 39 pontos e a décima terceira colocação. O tricolor está a cinco pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento, o Fluminense. Mas ainda não alcançou a pontuação que garante a permanência na elite. Segundo estatísticos, 43 pontos são necessários para as equipes estarem na Série A de 2020. Diante desses cálculos, vencer o CSA pode ser um grande passo para o objetivo. Para nós agora é o jogo da nossa vida, né? Já passou o clássico, já passou a vitória do clássico, já a atenção todinha de um clássico, né? Que a gente sabe como é que é. Agora já se torna o jogo mais difícil para nós também e o mais complicado é porque é o próximo jogo de um treinador que sabe jogar, que motiva muito bem a equipe dele, um treinador muito experiente, então a gente sabe da capacidade do time que vem nos enfrentar. Bom, evidente que a matéria foi da Germana, agora narrada pelo Emmanuel Bruno, que começou conosco lá no Trem Bala na época do canal 48, quando também a audiência do Trem Bala, ai meu Deus do céu, Sérgio Ponte, esse jogo para o Fortaleza é fatal, ele terá que ganhar e o CSA vem aí com toda a corda, Sérgio, um língua finina. Tem que quebrar o tabu, hein? Dificilmente o Fortaleza pedia até o Miguel hoje um toque esportivo da CBN O Povo e ele não soube precisar a resposta. Qual foi a última vitória do Fortaleza jogando aqui contra o CSA? Ele é um visitante indigesto, perdeu para o Flamengo jogando muito bem no Maraquinã, empatou com o São Paulo, jogando muito bem contra o São Paulo. Se em casa ele alterna bons e maus momentos, fora ele mostra uma força que eu não sei de onde ele tira. Tem um baita treinador que é o Agelfut e tem uma dupla de ataque que é de fritar bolinha e beber banha, Washington e Ricardo Bueno. Passa a diante. Muito bem. Está aí o retrato falado, cuidado com esse time. está bom? Mas aqui dentro, diante da torcida maravilhosa que o Fortaleza tem, ingresso, R$ 20,00, barato que nem bolo de milho, para empurrar o time, porque ele ficará apenas a dois pontos para continuar no Brasileirão. Veja o tamanho da importância desse jogo domingo aqui no Castelão. e o CSA, que é uma parada indigesta. Bota indigesta nisso, não é, Trembala? O Varner Oliveira, direto, de lá, da linda Maceió, ao vivo no Trembala, me dá um relato, um retrato falado, Varner, do que será o CSA no próximo domingo. Para dentro do Trembala, passa adiante! Trembala, um abraço para você, nós estamos voltando e trazendo mais notícias a respeito do nosso futebol, não é, Trembala? dizer que nesse domingo tem esse compromisso importante nessa sequência, principalmente do Campeonato Brasileiro da Série A. O CSA está se preparando, vem de uma derrota amarga para a equipe do Vasco da Gama pelo placar de três tentos a zero, perdeu o Jonathan Gomes, jogador criativo, finalizador do meio campo, o argentino foi expulso no último compromisso, mas tem Bruno Alves como opção para o técnico Agel Fux para esta próxima partida. É um jogador que normalmente figura no banco de reservas. Uma opção ali para o lugar, por exemplo, do Bruno Alves seria o Didira, mas ainda tem treinamento hoje à tarde aqui em Maceió, tem treinamento também nesta sexta-feira pela manhã, porque somente amanhã à tarde é que o time viaja para a Fortaleza, para esse jogo do próximo domingo. Aliás, a SSA no sábado vai treinar também na capital cearense. E aí o técnico Agel vai definir o time para esse próximo compromisso do Campeonato Brasileiro da Série A. É expectativa, é matemática, são cálculos, a obrigação principalmente do time azulino vencer aí em Fortaleza. Aliás, SSA em Fortaleza já virou um clássico do nosso futebol nordestino, hein, Trembala? Um abraço para todos aí no estúdio, hein? Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Trembala. Renilson, o que é que esse CSA tem que os outros não têm? E por que este tabuou, palavra maldita, hein, Renilson? É, maldita. aqui dentro, diante do Tricolor, Renilson, na tua leitura dinâmica. Em 12 jogos dentro da Arena Castelão, aqui em Fortaleza, o time do Fortaleza ganhou duas partidas, sete empates e três vitórias do CSA. CSA leva vantagem. CSA tem muita raça, tem muita determinação, a Geofux tentando recuperar o time, conseguiu algumas vitórias, mas o time ainda está na zona do rebaixamento com 29 pontos. O Fortaleza tem o dobro, aliás, o dobro não, tem 10 pontos na frente. CSA 29, Fortaleza com 39. Não conta com jogadores importantes, Jonatas Gomes, o argentino, não vem. O Bruno Alves também desfalca o time, Bustamante, no treino de ontem, sentiu o jogador de meio campo, é um time que vem desfalcado, mas tem na sua principal contratação o Agel Fux, quando pegou do Marcelo Cabo, o time estava lá embaixo desmotivado, ele deu motivação, subiu o CSA, saiu da zona do rebaixamento, voltou de novo, mas na contagem deles aí, o time tem condição de se livrar do rebaixamento. Vai ser um jogo duro no próximo domingo. Passa adiante. Homem mal, olha a trem, bala, diante de toda essa literatura aí, assusta, ou não assusta, e tem a história de um tal de tabu que você não acredita, né? ele é o tabu. Nem tabu, estatística, coisa nenhuma, não é o homem mal. É uma tal de, falou o amigo repórter da de Alagoas, obrigação ganhar aqui na Arena Castelão, também é a obrigação do Fortaleza ganhar, é tanto obrigação que vai ser uma briga danada, uma briga bonita. Aí eu faço uma pergunta que não quer calar, e o Fortaleza tá com medo do CSA Trem-Bala? Olha o dedo do Trem-Bala! E tira, 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 e tira mundo, terra, tira, 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 tiraрудoo. Trem bala, o mundo tá pegando, é fogo em Trem-Bala! E o Trem-Bala mais ainda. Passa adiante ao Bertran Souza! Giovanna Valentar, não para, não para, não para, não para, não para, avão, accountabilityaca! Obrigado.